Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Como assim, uma semana vira um ano, você muda o meu mundo. 24 horas, 7 dias, eu te preciso sempre. Só você quer em minha mente, sempre assim, sempre aqui presente. Você está na testa toda noite, te preciso, nunca fique ausente. Só você quer em minha mente, 365 dias. Baby, eu quero que fique, toda noite eu e você. Amo quando vem, mas eu odeio quando vai. Amor, imagino as nossas iniciais aqui, mas eu tenho que deixar ir e me apaixonar sem me doer. Você faz tudo num pisca de olhos, baby. Só você quer em minha mente, sempre assim, sempre aqui presente. Você está na testa toda noite, te preciso, nunca fique ausente. Só você quer em minha mente, 365 dias. Baby, eu quero que fique, toda noite eu e você. Penso em você, sem parar. 24, 7, 365. Penso em você, sem parar. 24, 7, 365. 25, 65. 25, 65. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Só você. Só você quer em minha mente, sempre assim, sempre aqui presente. Você está na testa toda noite, te preciso, nunca fique ausente. previously, já nada Villar? 6, 1, 2, 1 e 3, 1 e 3, 2, 1 e 3, 1 e 3. 5, 6 louco, nãovioéral. 10, 3, 2, 1 e 3. 5, 2, 1 e 3, 2. 12, 3, 2 e 3. 65